Hora de merda! Ah! Ah, merda, não! Ah! Esli! Ah, merda! Esli! Tem alguém aí? Esli? Mas que merda! Quem faria isso? Esli! 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 Ashley? Ashley? Caralho! Chris! Ashley, tô aqui! Cadê você? Eu tô... eu não sei! Você tá bem? O que... o que aconteceu? Por favor, me ajuda! Tô indo, Ashley! Continua falando comigo! O que aconteceu? Chris, ele me amou! Chris, você tá aí? Olá! E obrigado a todos por comparecer! Esta noite, conduziremos um pequeno experimento, uma espécie de teste. Agora, para este experimento, precisaremos da cooperação de duas cobaias, Joshua e Ashley. O quê? Ah, meu Deus! Mas, vamos precisar de mais um participante para nos ajudar a decidir qual cobaia viverá e qual morrerá. Ah, não! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Isso não tá certo! Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem! Vai dar tudo certo! Puta merda, puta merda, puta merda, puta merda! Cara! Campeão! Vamos pensar nisso! Ah, meu Deus! Chris, você não pode me deixar morrer! Não, me dá um segundo! Eu... eu... eu não consigo pensar direito! Merda! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu... eu não sei o que fazer. Irmão, a gente já passou por tanta coisa, cara. Eu não quero morrer assim. Crane, por favor, tô com tanto medo. Por favor, não deixe medo de matar. Eu tomei uma balada, tudo mais, mas eu tô melhorando, cara. Eu juro. Ah, entendo. Você decidiu salvar. Ah, não, tá errado, tá errado. Não era isso. Josh, me desculpa. Não era isso que eu queria. Desculpa, desculpa, desculpa. Por que você vai a loucura? Ah, não. Não. Não faça isso, por favor. Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Não olhe, Ashley, não olhe, Ashley, não olhe. Por que eu não posso olhar, Chris? Por favor, diz que ele tá bem. Por favor. Eu tô indo, Ashley. Eu vou descer você. Para, por favor. Vamos, vamos descer você. Vamos. Temos que sair daqui. Temos que ir, ok? Não. Chris. Ashley. Sangue, sangue, de quem tá, Ashley? Ah, você tá bem? Chris, o que aconteceu? O que, o cara? Ele tá morto. Peraí, vamos. Bem na nossa frente, cara. O que você tá falando? O maníaco. Maníaco? Ah, meu Deus, a gente tem que sair daqui. Não entendo o que aconteceu. O maníaco, e tinha uma serra. E era ele ou o Ash, e eu não sabia o que fazer. Bem no meio dele, espirrando pra todo lado. O quê? Ai, meu Deus, Chris, o quê? Eu matei ele. Uau, Chris. Eu matei ele. Foi culpa minha, Matt. Não, não. Isso é loucura. A gente precisa de ajuda. Cortou bem no meio. Vamos dar um jeito nisso. Ai, eu não sei. Precisamos de ajuda agora. Eu não sei. Eu não sei. Emily, a gente deveria procurar os outros. Mike e Jessica estão trepando por aí. Que vai saber onde a Sam tá? Acho que ela tá no chalé. Tá bom. Você tá certo. Procure junto os outros. Mas se tiver um maníaco por aí, a gente precisa de ajuda também, né? Não ficar só esperando. Mas e... Por que estamos discutindo isso? Vamos! 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 Olá, de novo. As coisas estão ficando muito tensas, não é? A noite está do jeito que você esperava que seria. Entendo. E acha que essas pobres pessoas estão tendo o que merecem? Estou tentando te ajudar. Esse jogo que está jogando, entende que não é bom para você, não é bom para ninguém. E não vou dizer que está demonstrando muita honestidade jogando assim. Você pretende continuar com essa autoindulgência elaborada? E você acredita que eu sou real? O centro do problema, tudo se resume a isto. Você ainda consegue perceber a diferença? Eu duvido. O que foi isso? Pode ser um monte de coisas e nenhuma delas é legal. Aí, para com isso. Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Eu já tomei susto demais por uma noite, ok? Eu estou vendo um banho quente na minha bola de cristal. Divirtam-se. Desculpa! É loucura! Jéssica! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, merda! Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito, mas sua localidade atualmente é desconhecida. Sabe, ainda há um sanatório no monte. Ele poderia estar escondido lá. Jesus, isso não é bom. Nada bom mesmo. Ai, droga! Ai, droga! Tá bom. Vamos dar uma olhada de perto. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha isso. Tchau, tchau. Entrega na montanha Blackwood. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ah. A merda, nojento. Ah. Puta merda. Ah. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? 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 Ah. Merda. Ah. 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 Oh, oh! Merda! Ai, merda! Ai, merda! Ai, merda! Ai merda! Ai merda! Ai merda! Ai merda! Ai merda! Porra! Malditos dedos! Maldito dedo! Ok, ok. Ah! 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 Esse lugar tá ficando cada vez melhor. Ó! O que é sério? Agora eu tenho que achar a merda de um cartão? Eu tenho que achar a merda de um cartão. Eu tenho que achar a merda de um cartão. Ok, vamos dar uma olhada. Eu tenho que achar a merda. Eu tenho que achar a merda de um cartão. Eu tenho que achar a merda de um cartão. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, estou de volta. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. 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 Ok, ok.